O Brasil concedeu mais de 100 vistos e autorizações de residência humanitária para ucranianos no mês passado. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Glauco, bom dia. Oi, Natália, bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, foram 74 vistos e 27 autorizações de residência humanitária a ucranianos no período de 3 a 31 de março, segundo o Boletim Imigração Ucraniano, uma publicação do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, o informativo aponta que o Brasil, neste ano, reconheceu 4 refugiados e outros 37 pedidos estão sob análise. A concessão de vistos e autorizações de residência humanitárias tem sido possível com a publicação, no mês passado, de uma portaria interministerial do Ministério da Justiça e Segurança Pública com o Ministério das Relações Exteriores. O objetivo é atender as necessidades dos ucranianos afetados pelo conflito com a Rússia e tem fim humanitário. E esse serviço humanitário pode ser solicitado no exterior e ele permite a entrada no Brasil pelo prazo de 180 dias. Já o refúgio é uma proteção internacional concedida às pessoas que buscam o refúgio por conta de perseguição em seus países de origem. E essa perseguição pode ter origem em raça, religião, nacionalidade, grupo social e até mesmo opiniões políticas. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Obrigada, Glauco, pelas informações.